Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo E hoje eu vou estar apresentando para vocês a maneira que eu utilizo isso aqui, não sei se vocês já conhecem Claro que tem bastante gente que conhece, isso aqui é o Urufum E eu gosto de estar aproveitando essa época, que é a época dele Para preparar o colorau caseiro E esse vídeo eu vou estar preparando aqui para vocês um pouquinho de colorau Olha só gente, que bonito, olha E esse está bem graúdo Esse Urufum aqui é aquele Urufum vermelho Tem de outro tipo, mas esse aqui é o vermelho E algumas pessoas plantam para, como se fosse uma planta para ornamentar, para enfeitar Mas eu descobri que ele também fica muito bom Como colorau, fica bem vermelhinho E vou estar fazendo um vídeo para vocês, apresentando agora, tá? Tchau 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 Olha, agora eu vou misturar aqui o tubá Aqui está a quantidade que eu usei de urucum, olha. Agora eu vou misturar aqui o tubar, para poder estar terminando de preparar aqui esse colorau. O tubar, eu vou estar jogando aos poucos, porque eu não quero que ele fique fraco não, eu quero que ele fique bem vermelhinho. Porque o segredo dele ficar bem vermelhinho é você não colocar muito tubar. Aí você vai apertando, enquanto você aperta, a tinta vai soltando no tubar. Pode colocar mais tubar. Esse pacotinho de tubar aqui é de 500 gramas, tá? Mas eu não vou utilizar esse tubar todo não, provavelmente não. Vai apertando. E agora é amassar. Amassar, amassar, para poder soltar a tinta no tubar. Percebemos aqui a amassar. Percebemos até a amassar. apertando para poder toda a tinta dos grãos soltar e tubar aí a gente vai apertando porque alguns grãos desse aqui já estavam quase secando aí eles ficam mais durinhos, não fica muito fácil de soltar a coloração mas não tem segredo não, aqui é só continuar apertando, esfregando até você perceber que os grãos já vai soltando a tinta, eles vão ficando meio que esbranquiçados, mas ainda tem cor para sair aqui e daqui a pouco, terminando esse processo, eu vou estar peneirando para tirar os grãos, separar os grãos da farinha e vou aproveitar que hoje está um dia lindo, o sol, e vou colocar para secar no sol é esse que é o processo, não vou dizer para você que tem outra forma de você secar porque eu só faço assim, sempre quando eu preparo, eu gosto de secar ele no sol, naturalmente, que aí ele vai secando saindo aquela umidade e depois você vai colocar, armazenar ele da forma que você quiser se quiser, se quiser colocar ele em saco, bem amarrado, bem fechadinho, ele vai conservar ali por muito tempo só tem que deixar ele secar bem, aí você mexe, vai lá e mexe com a colher, vai virando né para poder ele secar a parte de baixo, se você quiser botar também no vidro com tampa depois dele estar bem sequinho, ele vai conservar ali, você vai ter um colorau caseiro por muito tempo olha só como é que já mudou a tonalidade, pessoal, maravilha, está vermelhinho, mas ainda tem cor para sair ainda olha a minha mão, a cor que fica também, mas vale a pena, é terapia né pessoal, trabalhar com isso aqui é terapia é muito bom, e ainda a gente está fazendo um exercício aqui para as mãos olha só pessoal, agora eu vou passar ele na peneira né, para tirar esses grãos, olha, como eu mostrei para vocês a tinta soltou toda aqui no fubá, olha, se você olhar de perto você vai ver que os grãos ficaram totalmente esbranquiçados que a tinta soltou toda aqui no fubá esse é o verdadeiro colorau caseiro, né tem alguns vídeos também que eu já acompanhei aí pelo youtube de pessoas também que fazem, tem pessoas que fazem ele coloca no pilão né, para poder pilar, mas como eu não tenho pilão para fazer esse processo, eu vou com a mão mesmo, vou apertando até ele soltar toda a tinta, todo o colorante dele, passar para o fubá e agora está pronto já o colorau, olha como você pode ver, olha, vermelhinho maravilha aí vou puar ele agora para poder colocar ele para secar e aqui está pessoal, agora vou puar aqui olha aqui está o resultado aqui está o resultado, olha caiu tudo, toda a cor da excemente e agora eu vou colocar ali no sol para poder secar o meu colorau então pessoal, aqui está o resultado do colorau olha só olha só como que ele ficou vermelho pessoal olha vermelhinho mesmo esse é o resultado final do colorau é eu preparei deixei ele pegar o sol de um dia só e ele já está bem sequinho olha só que agora o tempo já virou então eu vou manter ele dentro dessa vasilha dentro desse tabuleiro você que tem acompanhado os nossos vídeos eu estou sempre trazendo novidades trazendo receita aqui no meu canal compartilhando com vocês o andamento do nosso rancho da nossa construção lá na roça com 80% de materiais recicláveis e estou sempre por aqui também trazendo dicas receitas simples e fáceis e aqui está mais um vídeo e o vídeo de hoje foi esse colorau caseiro feito com aquele urucum vermelho muito bom recomendo que você faça aí na sua casa o processo é bem rápido tá e aqui ele já está pronto para o consumo só vou deixar ele secar mais um pouco pegar mais um pouco de sol né porque aqui a gente só teve um dia de sol mas aí o tempo mudou novamente veio mais frente fria e assim que fizer mais um sol eu vou tornar com ele aqui para ele ficar bem sequinho para não correr o risco dele mofar enquanto eu armazenar ele em pote para guardar tá bom pessoal um abraço a todos fiquem com Deus tá bom muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo muito obrigada a você que tem acompanhado e a você que ainda não é inscrito eu peço que se inscreva no meu canal me ajude a crescer com esse canal tá bom pessoal que Deus abençoe a todos um abraço e fiquem com Deus